Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Rez Oliveira da Web Estratégica e junto com o Rodrigo Nascimento da Buscar ID, eu desenvolvi o Checklist SEO. Essa metodologia a gente começou a desenvolver em 2012 no Carnaval e ao longo de 2012, 2013, a gente veio melhorando essa metodologia. Ela é toda baseada em checklists e tem sete etapas para você planejar, executar, obter melhores resultados e controlar todo o seu processo de SEO. O Checklist SEO é indicado para todo mundo que quer mais visitas orgânicas e quer ter menos dores de cabeça. O Google mudou muito nos últimos três anos, como todo mercado sabe, e fica cada vez mais difícil você conseguir ter melhores resultados orgânicos com segurança. É para isso que o Checklist SEO serve. Agora em janeiro de 2014, o Checklist SEO está chegando no mercado e a gente espera que ele possa ser útil para você. Então cadastre o seu e-mail aqui ao lado e fica de olho. Então cadastre o seu e-mail aqui ao lado e fica de olho.